Olha que sonho pra mamãe que tá esperando uma menina enfeitar o quarto de flores, desde o papel de parede, tapetinho, até o kit aerografado. Com certeza, você tem 40 catálogos de papel de parede e a linha de aerografia que é igualzinho o papel de parede. Lindos, aqui na Patinho de Ouro com os móveis, as opções pra você com o enxoval completo e também promoção liquidação shop tour. Aqui tem o berço e o kit. Aqui você vai ter o berço de madeira maciça, laca branca, o colchãozinho e o kit com 8 peças, com todas essas estampas, pronta entrega por 6 parcelas de R$ 49,90. Mas somente na fábrica, tá? E quanto custava antes, Giovana? Uma média de R$ 400. E aí vai sair por R$ 300, olha que desconto. Isso, com certeza. Não perca tempo, então. Patinho de Ouro de domingo a domingo, das 9 até as 5, só na loja da fábrica, essa promoção, hein, gente? Inácio Liz da Costa, 2012, Parque São Domingos, telefone? 3833-0712. E aí os encantos de quarto que você tem aqui, não dá pra perder, é Patinho de Ouro. Com certeza.